Passo agora a palavra, também por 15 minutos, ao doutor Carlos Alberto Matar, engenheiro eletricista, mestre em engenharia e superintendente de regulação dos serviços de distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Também por 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, muito bom dia. Bom dia a todos os mais componentes da mesa, senhoras e senhores. Eu vou falar sobre a visão da ANEL e a atuação da ANEL com relação à exposição sobre campos elétricos e magnéticos e especificamente vou me restringir aqui à regulamentação dos campos magnéticos. Bom, com o advento da lei 11.934 de 2009, ela estabeleceu que os limites de exposição humana aos campos elétricos e campos magnéticos devem obedecer aqueles limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que por sua vez recomenda os limites estabelecidos pelo ICNIRP, que já foi citado aqui. Após a promulgação dessa lei, a ANEL instaurou a audiência pública número 047 de 2009, que ocorreu no período de 19 de novembro de 2010 até o dia 18 de dezembro de 2010, com uma sessão presencial pública no dia 16 de dezembro, onde foram recebidas 74 contribuições para o regulamento que estava em estudo para ser emitido pela ANEL, e tivemos 14 participantes, diferentes agentes participando para contribuir com essas 74 contribuições que aqui citei. O resultado dessa audiência pública, depois de analisada a proposta da ANEL e as contribuições recebidas, resultou na edição da Resolução Normativa nº 398 de 2010, onde ela coloca a forma de que os agentes dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica devem apresentar à ANEL os resultados das medições dos campos magnéticos. Essa resolução, inclusive, como ela foi editada em 2010, e ela faz uma referência aos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que estabelece os limites do ICNIRP, tem uma proposta de ser submetida novamente à audiência pública no ano de 2013, uma vez que os limites do ICNIRP, quando da edição da Resolução para agora, foram revistos, e foram revistos para cima. Bom, a Resolução 398, ela estabelece quatro pontos básicos, ou seja, todas as instalações com tensão maior ou igual a 138 KV, elas têm que ser medidas ou calculadas o campo eletromagnético, o campo elétrico e o magnético, mais especificamente, para me restringir ao campo magnético. Para as demais instalações com tensão menor do que 138 KV, o agente de geração, de transmissão ou de distribuição tem que garantir que essa instalação atende aos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, aos limites recomendados determinados pela regulação da ANEL. Esses dados são todos disponibilizados pela ANEL no site da ANEL na internet e estão disponíveis para consulta pública. Só para a compreensão, que tipo de instalações se refere? Linhas de transmissão, linhas de tensão superior a 138 KV, subestações de transmissão e de distribuição, todas as instalações de geração, de transmissão e de distribuição, elas têm que ser medidas. Só que nós hoje temos no site apenas ainda, só temos as linhas de transmissão disponibilizadas. Nós não temos todas as medições do Brasil ainda completadas. E essa medição em que período? Ele tem uma regra de medição. Por exemplo, em uma linha ele mede em dois pontos da linha. Não tem uma... Ele tem que medir anualmente ou semestralmente. Não. Ele faz uma medição e... Só quando há alguma alteração na configuração daquela linha... Você tem uma linha que liga a localidade A ou a localidade B. E há alguma alteração, ela mudou de configuração, tem que ser feita nova medição e ser reconfigurado o sistema. Aí você faz uma nova medição e dá uma nova informação para ser publicada. Qualquer consumir... E a outra determinação da resolução é que qualquer consumidor pode solicitar, segundo regras específicas definidas na resolução, a medição do campo magnético para qualquer instalação com tensão maior do que 2,3 KV. Aqui eu não tenho uma figurinha, mas quando estou falando em tensão maior que 2,3 KV, aquela figurinha que o Sidney mostrou, num poste de distribuição normalmente você tem uma rede que passa paralelo ao poste e uma que passa superior ao poste. A gente está falando dessa rede que passa na parte superior, que é normalmente de tensão maior do que 2,3 KV. Essa, normalmente, é a instalação de 220 ou 127 volts. Essas instalações, por serem todas na frequência de 60 Hz, nessa frequência, que é a frequência utilizada no setor elétrico brasileiro, a emissão de campo magnético é muito baixa para esse tipo de instalação, para essa frequência. Bom, a resolução estabelece dois parâmetros que o agente de geração, transmissão e distribuição tem que seguir. Um é o nível de referência e o outro é a restrição básica. Eu não vou fazer a distinção aqui entre o nível de referência e de restrição básica, porque outros apresentadores que virão aqui, posteriormente a mim, explicarão a diferença entre nível de referência e restrição básica, que é o que está estabelecido lá no documento do ICNIP. No caso do agente de geração, transmissão e distribuição, ele faz uma medição simples, um cálculo simples, e verifica se está atendendo a esse nível de referência, que é aquele 83,33 que está sendo falado aqui e o 433,16 para a população ocupacional. Porque o ICNIP e a resolução da ANEL fazem distinção entre o público em geral e a população ocupacional. A população ocupacional são aquelas pessoas que trabalham diretamente com essas linhas e com essas redes. Então, ele faz a medição. Está dentro do nível de referência, ele atendeu ao padrão. Se não está dentro do nível de referência, não quer dizer que não está atendendo o padrão da Organização Mundial de Saúde e, consequentemente, o arregulamento da ANEL. Ele tem que, para fazer um estudo mais detalhado, que é o chamado relatório de conformidade, para verificar se ela atende ao que ele chama de restrição básica. Se ele atendeu a restrição básica, ele, então, pode ou não estar atendendo ao padrão da Organização Mundial de Saúde. E aí, então, é assim. Ele faz a medição, verificou o nível de referência. Está ok com o nível de referência, atendeu, não tem mais nada a fazer. Não está, ele está maior do que o nível de referência, ele tem que fazer um plano de adequação para que aquela instalação fique de acordo com o nível, o limite máximo permitido. Ou, então, ele tem que fazer um estudo mais detalhado, para fazer o que a gente chama de relatório de conformidade, para poder adequar aquela instalação. E aí, ele pega, e agora ele não tem mais o item que ele vai se referenciar, não é mais o nível de referência, e sim a restrição básica. E a restrição básica está ok, depois que ele fez o relatório de conformidade, se ela atendeu a restrição básica, a instalação ficou ok. Se ficou maior do que a restrição básica, ele tem que apresentar a ANEL um plano de adequação, e ele tem um prazo para adequar essa instalação definida na resolução, que varia de acordo com o nível de tensão. Para instalações maiores e de maior porte para menor porte, esse tempo é variável. E aqui está uma... como esses dados estão disponibilizados na internet para pesquisa. Nós temos hoje, por enquanto, como falei só, das linhas de transmissão, ou seja, aquelas maiores com 138 KV, e a pesquisa pode ser feita por estado, por município, por concessionária. Não pode ser feita ainda pelo nome da linha, ainda não. A gente está tentando desenvolver melhor esse site para ele torná-lo mais amigável, para que a população em geral possa acessá-lo de forma mais fácil. Mas, pelo município, pela concessionária, ou pelo estado, ele pode acessar e obter essa informação. Então, os planos de adequação, normalmente, podem requerer obras com impactos financeiros elevados. O que vai determinar qual é o impacto financeiro para essas obras, para a adequação dessas instalações elétricas, vai ser o limite que vai ser estabelecido. Entretanto, a gente pode dizer que a maioria das obras são praticamente sem impactos financeiros nenhum. Por exemplo, a gente tem possíveis planos de adequação, que são esses aí de restringir o acesso quando a área estiver energizada, permitir somente o acesso em carga leve, treinamento pessoal, manutenção da rede desligada, etc. Aqui eu apresento um simples exemplo de um cabo de saída de um transformador de uma subestação que tinha um campo magnético maior do que aquele limite permitido. E um simples isolamento do cabo com uma corrente a 50 centímetros de distância do cabo e uma placa não se aproxime, reduziu o campo para aqueles níveis permitidos. É simplesmente uma obra de botar uma corrente e isolar aquela determinada área. Isso é praticamente sem custo nenhum. Que a plaquinha não se aproxime quando estiver energizada. E assim, tem diversas outras soluções. Pode haver soluções mais onerosas, mas a maioria se resolve facilmente. E o que eu queria chamar a atenção é que, quando as instalações são de distribuição e você faz uma obra nessa instalação de distribuição para adequar a um determinado nível de emissão de campo magnético dentro de uma determinada concessionária, todos os consumidores daquela concessionária pagam por aquele custo, porque a tarifa é dividida para todo mundo. Todos os custos da distribuidora são divididos para todos os consumidores. E se essa adequação tiver que ser feita em uma instalação do sistema de transmissão nacional, aquela que interliga grandes áreas, por exemplo, que traz a energia elétrica de Itaipu para São Paulo, por exemplo, esse custo é pago por todos os consumidores do Brasil. E aqui nós temos os resultados das informações que nós já obtivemos até o momento pela ANEL, que o campo elétrico magnético para a população de, como falei, para a população em geral de 83,33 microtesla e para a população ocupacional de 416,67 microtesla, praticamente 0% das instalações estão fora desse limite. Do total que nós recebemos, apenas duas instalações tinham algum plano de adequação que foi apresentado e essas instalações já foram adequadas. E se a gente fizesse alteração, como eu falei que o ICNIP alterou, depois da emissão da Resolução 398, o ICNIP alterou os limites de 83 para 200 e de 416 para 1.000. Se a gente fizer isso, então, aí é que nós não teremos, pelo menos das que já estão medidas e cadastradas, nenhuma instalação fora dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Esse processo será colocado em audiência pública, não só para discutir essa questão do limite em função disso, mas tem outros pontos da resolução que a gente quer alterar e, então, ele passará por esse processo de audiência pública. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado, senhor ministro. O senhor Mário tem alguma pergunta? Na verdade, é uma pergunta que me ocorre e que eu acho que talvez a todos aqueles que atuam no setor pudessem responder. O senhor colocaria a sua família, construir a sua casa e moraria com antena de TV e tudo, e debaixo de uma linha com esse padrão de proteção? Debaixo de uma linha não é permitido pela lei construir casa, doutor? Não é permitido. A linha, todas as linhas, todas as instalações, tanto de transmissão quanto de distribuição, elas têm que guardar uma determinada distância. As linhas de distribuição, uma distância menor da residência e as linhas de transmissão, uma distância maior. Como o Sidney explicou, a linha de transmissão é construída dentro de uma faixa. Ele chama faixa de servidão ou faixa de transmissão, não importa o nome que se dê, mas existe uma faixa. Sobre aquela faixa, ninguém pode colocar nada. Mas, infelizmente, no Brasil, em alguns lugares, por exemplo, a população vai lá e ocupa aquela área de forma indevida. Não caberia, então, um controle por parte dos órgãos, enfim, disso para evitar que esse tipo de instalação ocorresse? Sim, acho que deveria ser, por exemplo, aqui no caso do GDF, para quando for dar o habits para aquela unidade. Não dá de forma nenhuma. E, normalmente, não dá. Essas construções são ocupações irregulares. São áreas que foram desapropriadas? Para construir a linha? Sim, elas são desapropriadas. São declaradas de utilidade pública e são até idenizadas. O problema é que essas instalações que o senhor está se referindo, essas casas que o senhor está se referindo, elas são construídas depois que a linha já está lá. O cara invade. Bom, na verdade, quem não está cuidando da propriedade são, então, os detentores do direito de uso da linha. É isso que poderia se concluir, então? Bom, doutor, eu não concluiria dessa forma, até porque eu acho que é impossível para uma distribuidora, por exemplo, do poste da SEB, estar todo o tempo, a todos os momentos, em todos os lugares onde ela detém uma linha. É absolutamente impossível. Obrigado, senhor. O senhor trouxe aí o elemento dos limites para o pessoal que atua diretamente na área. Deixar aqui no ar uma pergunta, até o doutor Sérgio talvez seria, do Ministério da Saúde, talvez a pessoa mais adequada a responder, se tiver uma resposta, fique à vontade de voltar ao microfone, mas deixo aí a pergunta até para os próximos palestrantes, se existe algum estudo específico em relação à população ocupacional, que convive mais diretamente com uma carga maior, e de maneira mais constante, com a radiação eletromagnética. Eu mesmo não conheço. Por isso que eu já imaginava, como não é a área específica, mas para deixar essa pergunta para uma eventual resposta dos palestrantes que já falaram, ou dos futuros palestrantes. Agradeço, então, ao doutor Carlos Alberto Matar, da ANEA. Agradeço, então, ao doutor Carlos Alberto Matar,